Toul, não foi muito bonito enganar a cocôzila daquele jeito. Jorge, eu não quero que nada atrapalhe o meu caminho para o sucesso. Nem mesmo uma bosta fedorenta. Em outras palavras, não quero dar de cara com nenhuma cara assustadora. Sua Afrodite e Cupido estão prontos para aplosar. Puxa, minha bela nudez deve ter deixado o senhor admirado. Com certeza, nunca mais esquecerei do que vi. Ele é o grande artista Jorge Babacom. Ele pintará seu retrato. Sim, é claro. Sou grande fã da sua obra. Se a senhora quiser, pode adiantar meu pagamento. Só depois de terminar a pintura. Puxa, posar nua me deixa entusiasmada. Er, parece que seu filho está mais entusiasmado que a senhora, pelo que vejo. Mauricinho, que coisa feia. Vai tomar um banho frio. Desculpe, mama. Bem, diante da situação. Quem pode culpá-lo, né? Pois é. Toda vez que ele viu um cara de barba, ele fica assanhado. Bem, espero que ela goste da sua cova de flores. Bem, acredito que sim. Ela morreu como nasceu, nua. Espero que ela encontre a paz. Claro que sim. Ela é grande, apelada pela eternidade lá em cima. Ou talvez lá embaixo. Vamos continuar seu legado de nudez. Nós não vamos chorar por ela. Nós faremos xixi todos os dias na sua cova, a homenageando. Mas que porra é essa, Janine? O careca esquisito disse que as viúvas da trolonia urinam na cova dos maridos. Afinal, cada qual chora por onde sente mais saudade. Ainda bem que não faremos o número dois. Ei, aonde caralhos estou? Você está no céu, leisbos. Sou São Pedro. Eu morri? Puta merda. Essas putinhas conseguiram me fuder. Ir. Apesar do seu linguajar vulgar, você pode entrar no seu paraíso. Só por curiosidade. No meu paraíso tem anjas? Anjas nuas? Sim, tem anjas nuas lá. Só que... Sai da frente, velho. Bem-vinda, lesbos. Somos anjinhas e fermas campanha por toda eternidade. Meninas anjinhas nuas? Isso só pode ser brincadeira. Vamos brincar bastante. Vai ser divertido. Mas antes, quer brincar com nossas periquitas?